Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou o Backstaria! Pessoal, hoje aqui vamos jogar uma hack de Sonic 2 aqui que eu nunca joguei, chamada Sonic 2 Forces Edition. Ai, tem que ver dano. Eu, hein? Boa, veio! Ai! Nossa, você viu a animação dele? Dele atingido? Deixa eu ver aqui em cima de alguma outra parede. Esse aqui não é o mesmo do Sonic 2, né? Ou é? Não sei. Eu não fico reparando muito nisso. É, bicho, o meu ele tá pulando um pouco mais alto. Ai, ele pega um sprite meio estranho, quando ele é atingido ali, ó. Isso é isso que muda o jogo inteiro? Sério? Uau, muita coisa. Mas é legal, bicho. É um sprite legalzinho, foi bem bonito o sprite. E eu, pensando que parece que ele parece ser mais rápido. Olha a impressão minha. Ah, que legal. Nossa, que spin dash rápido dele. Olha esse tão rápido de spin dash. Nossa, isso pode ser coisa da minha cabeça, né? Mas não me parece. E é tudo curioso. Por que é Force Edition? Ah, se eu nunca choquei Sonic Forces. Eu conheço mais ou menos a história ainda. Bem mais ou menos, né? Nossa. Qual a probabilidade de cair nesse certinho na pontinha? Nossa, que preço que eu me mostro de velocidade de trupe em pouco. Ah. Nossa, que spin dash rápido. Não, sério. Isso aqui não parece. Sonic 2. Eu posso estar viajando? Mas, sério. Isso aqui tá parecendo mais rápido do que é. Porque, para... Eu sempre vi, né? E, nossa, parece que ela ficou mais... Turta. Nossa. Tchau, Robotnik. Falou. Vem. Vamos, animais. Vamos. Vamos para suas casas. Animazinhos. Senão, o Robotnik vai pegar vocês. Mais uma vez. Agora eu me perguntei uma coisa. De onde surgiu aquela cidade? Você pode dizer. Ah, foi o Robotnik que fez. Mas, poxa. Eu agradeci que eles fizeram. Que ele fez uma cidadezinha ali, né? Para eles poderem ter uma casinha boa, bonita. Né? Mas, tudo bem. Falou. As vezes, o Robotnik aumenta a minha cidade. As vezes, diminui. Parece que o Spin Dash... Ele tá pulando mais alto que o Spin Dash dele. Ele também é... Mais rápido, né? Mais... Estranho. Eu posso estar viajando, como eu já disse, né? Assim, ó. Será que a gente já jogou o Sun Force? E sabe a diferença aqui? Por favor, me diga. Ah, mais uma coisa. Ele fica só um tempo com a velocidade. Eu nunca jogou o Sun Force. Eu conheço ainda mais... A história ainda. Bem... Mais ou menos ainda, né? Porque... Ai, pode ficar fazendo isso, Sun. Nossa. Parece que as fases estão mais... Estão mais curtas, né? Agora sim, ó. Eu vou ir mais rápido. Falou! Me solta Nossa Lembra que eles vão trocar uma música Porque essa música é muito boa Sério, as músicas do Shonen Classe são muito boas Você não pode ser dois Sonics modernos porque eu nunca joguei Alguns, né? Porque alguns eu já joguei Tipo, acho que já joguei o quê? Já joguei Tá, vamos ver se eu me lembro Acho que só foi o Sonic 4 mesmo Ah, eu também já joguei aquele Sonic de corrida lá Mas isso já faz um tempo Tanto que nem era o novo ainda Então o novo, sem dúvida, foi lançado recentemente, né? O Sonic All-Stars Racing Acho que era o Sonic All-Stars Transformer Ah, me dei mal Me dei mal, guys Aqui, consegui Sério, parece que realmente tá com um pulo bem mais alto, né? Ali É aquilo dali, é a prova, né? Ah, que legal Ali quem? Me dei um Sonic Ah Que legal Dez Sonic, dez Bora Hora do show Eu vou usar isso, durou um tempinho Muito pouco esse tempo E esse Sonic tem um pulo muito estável Como assim? É que a velocidade do pulo dele tá muito alta E ó O tempo da gente Morrer ali Com esse tempo Com essa demora dele Agora É A parte que eu morro Nossa Nossa Nossa, nossa, nossa 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 Como você é tão bom, hein, Felipe? Mas como você é de banheiro, hein, cara? Nossa Depois me perguntam Por que eu não gosto muito dessa Da Ximicoplante Olha, eu tento pegar Ah, daí eu caí Essa animação dele caindo aqui Não Ah, tá Ainda bem que eu consigo passar Porque o dali é meio que impossível, né? Às vezes ele para do nada no pulo Esse aqui eu tô usando Sim, tá Eu que tô movendo, né? Tinha uma hora ali que ele parou sozinho Ele não pulou Olha que pulo estável E olha a velocidade dele Embaixo d'água Isso Não para, 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 para Com essa música 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 Mano, como? 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 Depois me perguntam Por que eu não gosto dessa fase Sim, eu não gosto dessa fase Ainda bem que Eu não peguei aquela aranhazinha Não foi em mim Não foi, não foi Não foi, não foi Não foi em mim Bora Bora do show Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus A expressão dele tá muito fraca aqui É impressão minha Então Bora, bora, bora Como assim? Mano Que viagem é essa, velho Bora, me ajuda aqui Vou lá o Tails Isso que é sim, amigo O cara me salvou, mano O cara me salvou, mano Bora Ai, ai, ai Vamos, vamos que nessa eu consigo Eu sei que essa eu consigo Parece que, assim A física do Sonic tá meio que Quebrada, assim, tá meio diferente, né Do que a gente tá acostumado no Sonic 2 Até o tempo de respiração dele Às vezes fica mais longo, às vezes fica mais curto Não sei se realmente assim Acontece isso no Sonic Force E o pulo dele é meio que desajustado Assim, como podemos dizer, assim, né Não sei explicar muito bem Consegui Então tem o save aqui Nossa Nossa É, bye bye Falou Não, sério Não, sério Eu não sei se essa física aqui Pegando o Sonic Force o quê Porque, sério Esse aqui tá muito desajustado Não tá que nem o Sonic 2 Que a gente conhece Que eu conheço, pelo menos, né É que eu joguei muito Sonic 2 Eu quase irei o jogo Uma vez Claro, é Se tem gente que quiser o jogo Em uma hora Tá, eu só não entendo uma coisa Pra Sonic E aí Amém. Tá, bora. Já ajustei aqui. Eu não apertei nada. Tô brincando, apertei sim. Vamos tentar pegar aqui 50 ringes, 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 ringes. Só vou tentar aqui pegar 50 ringes pra ver se agora eu consigo me transformar em super sonics e ela, não sei. Mas ali é novo pra mim. Não sabia que tinha como ajustar quando ali. Nossa, sério. O pulo dele tá muito rápido. E ele tá sempre dando essa paradinha aqui. Nossa! Ah, continua aquela coisa lá que eu disse que eu jogo muito Sonic 2. Tanto que eu jogo até muitas hacks de Sonic 2. Antigamente eles não alteram muito a física do jogo, né? Eu só pergunto como é que essas partes aqui ficam voando. É... Isso é uma curiosidade. Falou! Acho que eu quero pegar mais velocidade, mas... Nossa! Eu sei é... Não é coisa do Sonic 2 não. Isso que eu sei. Essa velocidade aí não é do Sonic 2. E esse pulo meio desajustado aqui também não é. Isso aí eu tô repetindo muito, mas sério. Isso são umas coisas que tá meio... Ah! Só pega 50 e vai automaticamente usando o Super Sonic. Sendo que o Super Sonic aqui é bem devagar. Não, sério. O que é o Sonic? Devagar. Vocês não acham? Eu nem pensei em fazer nada. Ele simplesmente se transformou sozinho em Super Sonic. Quero ver o Super Sonic versus Robotnik. Ou Eggman, como vocês precisam chamar. Eu sei que muita gente não gosta de um apelido ou outro, né? Sendo que a verdadeira do Eggman é do autor Evil Eggman Robotnik, né? Mas que bem. Não sei por que eu entrei nesse papo agora. Papo da velocidade. Nossa, agora essa é uma música que foi na minha cabeça, gente. Eu vou pegar todos esses rins dessa fase aqui só pra poder... Acho que a primeira vez que eu joguei Sonic 2 foi ainda no... Celulation. Meu lindo celular. Não sei, mas a mesma coisa que eu encontrei é ser Super Sonic muito lerdo. Olha isso aqui. Mas isso aqui é de Super Sonic? O pulo dele tá parecendo de um Sonic normal. E ele aqui tem um pulo bem mais alto e a velocidade dele é incrivelmente maior. Só com a sensibilidade que tá meio que utilizável aqui no jogo dessa parte. A única coisa que tá meio que ajudando eu, mano. Não que eu fui tão fácil derrotar ele. Nem precisa pular. É só acompanhar. Sério, nunca foi tão fácil esse... Esse boss. Tinha vezes que eu até morri muito. Isso bem lá no começo. Agora eu já tô melhor nesse jogo, né? O que vocês acham de eu tentar fazer aquele lá do... Plano B do Robotnik lá? Onde coloca todos os bosses Sonic 1 e Sonic 2. Antes de lutar. Só que daquela vez eu coloquei no Time Attack, né? Então, claro, lá eu tinha vida infinita. Toda que blá blá blá, né? Mas agora... Sem vida infinita, sem continue. Ah, nem tinha continue. Continue nem tem ali no jogo. É só três vidas. Perdeu... Deu ruim, amigo, pra você. Porque... Não tem o que fazer. Não! 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 Eu tinha praticamente 50 alfimis. Só faltava algumas. Meu sonho foi destruído. Por causa dessa física quebrada desse jogo. Desculpa aí. Pra quem gostou dessa hack. Meu Deus, eu não fiz nada. Ele foi praticamente sozinho. Bota com os inimigos. Como assim? Isso é coisa do Sonic Force, por acaso, pessoal. Pra vocês que conhecem. É porque eu não conheço o jogo. É sério. Eu não conheço o jogo mesmo. Tem... 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 Twvvvvvv... Bóra! A hora do show. Acho que vai ter que errar. Só faço... Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe com seus amigos que gostam de conteúdo e ative o sininho, pois estou entregando de dois, três, curtir para você que é quem é inscrito no canal. Eu acho que vocês usam o Espírito, deixa eu não me sumir. Então, falou!